Essa aqui vai especialmente pros língua maldosa, aí menina, coxa! Deixa a sua língua de lado, pra tocar nos paredões, respeitar meu suingado Que é sucesso, cola em mim, deixa a sua língua de lado Pra tocar nos paredões, respeitar meu suingado Vai língua maldosa, para de falar de mim, enquanto vai falando, vai abrindo meus caminhos Vai língua maldosa, para de falar, que é sucesso, cola em mim, começa a me confiar Vai língua maldosa, para de falar de mim, enquanto vai falando, vai abrindo meus caminhos Baila com a maldosa, para de falar Que é sucesso, cola em mim e começa a me copiar Vai copiar, vem dançar o forró comigo É show, rapaz Andam falando que o menino tá sumido E os menino não toca nos paredões E os menino comendo pelas beiradas Tô nem ligando pras suas declarações Andam falando que o menino tá sumido E os menino não toca nos paredões E os menino comendo pelas beiradas Tô nem ligando pras suas declarações Quer sucesso, cola em mim e deixa a sua língua de lado Pra tocar nos paredões e respeitar meu suingado Quer sucesso, cola em mim e deixa a sua língua de lado Pra tocar no paredão e respeitar meu suingado Baila com a maldosa, para de falar de mim Enquanto vai falando, vai abrindo meus caminhos Baila com a maldosa, para de falar Que é sucesso, cola em mim e começa a me copiar Baila com a maldosa, para de falar de mim Enquanto vai falando, vai abrindo meu caminhos Baila com a maldosa, para de falar Que é sucesso, cola em mim e começa a me copiar Baila com a maldosa, para de falar de mim Enquanto vai falando, vai abrindo meu caminhos Já foi a maior alegria do meu coração Mas depois se tornou minha maior decepção Não deveria ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê Querendo botar onde não tem volta Será que está triste entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê Querendo botar onde não tem volta Será que está triste entender Que o online sem resposta é resposta Já foi a maior alegria do meu coração E depois se tornou minha maior decepção E depois se tornou minha maior decepção Querendo botar onde não tem volta Querendo botar onde não tem volta Será que está triste entender Que o online sem resposta é resposta Querendo botar onde não tem volta Música Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço de espora, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade das minhas rodas de viola Da lupa da espora, meus amigos vaqueiros Saudade das minhas rodas de viola Do boi mandingueiro que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Saudade das minhas rodas de viola Da lupa da espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Do boi mandingueiro que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar tensão Eu acho que não É mais uma nossa composição Nilson, compositor, babá É show! A dança do pirulito Eu vou chamar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito essa dança é demais Chamar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito quem não aprendeu não faz Vem arrebolando receber o pirulito eu vou botar na tua boquinha segurando no palito Vem arrebolando receber o pirulito eu vou botar na sua boquinha segurando no palito Chupa 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 e o pirulito eu vou botar na tua boquinha segurando no palito Vou chamar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito é demais Vou chamar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito essa dança é demais Vem dançar forró Essa é a dança do pirulito Eu vou chamar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito essa dança é demais A dança do pirulito quem não aprendeu não faz Vem arrebolando receber o pirulito eu vou botar na sua boquinha segurando no palito Chupa 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 e o pirulito vai dizendo até em baixo segurando no palito Vem arrebolando receber o pirulito eu vou botar na sua boquinha segurando no palito Chupa, 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 chupa aí o pirulito Eu vou botar em tua boquinha segurando no palito Chupa, 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 chupa aí o pirulito Eu vou botar na tua boquinha segurando no palito Mostrar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito, essa dança é demais Chamar essas gatinhas pra mostrar como se faz A dança do pirulito, essa dança é demais E marquinhos real ao vivo Tem que provar pra saber se o beijo é bom Tem que provar pra saber se o abraço é carinhoso E na cama tem que ver se tem um dom Pra me enlouquecer, pra eu querer de novo Eu não tô só pegando, eu tô experimentando Eu não tô só pegando, eu tô experimentando Pra achar minha metade, só vai procurando Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Sapadeza não, só o teste pra namoro Tem que provar pra saber se o beijo é bom Tem que provar pra saber se o abraço é carinhoso E na cama tem que ver se tem um dom Pra me enlouquecer, pra eu querer de novo Eu não tô só pegando, eu tô experimentando Eu não tô só pegando, eu tô experimentando Pra achar minha metade, só vai procurando Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Sapadeza não, só o teste pra namoro Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Sapadeza não, só o teste pra namoro Sapadeza não, só o teste pra namoro Meu céu, a dupla que deu certo, a cunha mesmo Chama de questão É na pegada o boi que eu viro atração Na vaquejada eu derrubo o boi no chão Fiquei famosinho sim, por minha habilidade Doidão que Deus me deu, isso é verdade Eu sou profissional, já manjo no assunto Pegador no mato, pra isso eu sou assunto Todo mundo me conhece, é assim que eu me divirto Já estou me chamando de vaqueiro perito Perito e pega boi, perito em vaquejada Perito até no rodeio, também com mulherada Tinha sempre humildade, tendo sempre preto Mas a fama já pegou, perito é um sucesso Perito e pega boi, perito em vaquejada Perito até no rodeio, também com mulherada Tinha sempre humildade, tendo sempre preto Mas a fama já pegou, perito é um sucesso Alô meu parceiro Gabriel, obrigado meu padrão É na pega do boi que eu viro atração A vaquejada eu derrubo no chão Mas a fama já pegou, perito é um sucesso Perito e pega boi, perito em vaquejada Perito até no rodeio, também com mulherada Tinha sempre humildade, tendo sempre preto Mas a fama já pegou, perito é um sucesso Chama na pressão, meu irmão É bom demais É show papai, apaixona Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vem se outra me olhava Como quem dizia, vem cá E no meio do povo, no surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caído Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caído Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora comigo É show, é bom demais É balézinho do forró É barquinho real Junto e misturado papai Vem dançar forró Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vem se outra me olhava Como quem dizia, vem cá E no meio do povo, no surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caído Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caído Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caído Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora comigo E essa é nossa composição Arquilo Real O nome da canção é Thaís Se vai com o forró, papai Apaixona Tá aí, o que você queria já aconteceu Mas de que sabem do culpado não fui eu Por muitas vezes eu tentei te avisar O amor é igual papel e pode se rasgar Você nunca pensou em nós, era só discussão No meio do fogo cruzado ficou o coração Pertido e apaixonado, sei que vou sofrer Mas com essa indecisão não dá mais pra viver Agora eu já não sei mais o que fazer da minha vida Cansei de te dar chance, abriu do coração uma ferida Agora eu já não sei mais o que fazer da minha vida Cansei de te dar chance, ficou do coração uma ferida Valeu, agora é tarde pra você, minha querida Tá aí, o que você queria já aconteceu Mas fique sabendo culpado não fui eu Por muitas vezes eu tentei te avisar Por muitas vezes eu tentei te avisar O amor é igual papel e pode se rasgar Você nunca pensou em nós, era só discussão No meio do fogo cruzado ficou o coração Perdido e apaixonado, sei que vou sofrer Mas com essa indecisão não dá mais pra viver Agora eu já não sei mais o que fazer da minha vida Cansei de te dar chance, abriu do coração uma ferida Agora eu já não sei mais o que fazer da minha vida Agora eu já não sei mais o que fazer da minha vida Cansei de te dar chance, ficou do coração uma ferida Valeu, agora é tarde pra você, minha querida Eu já não sei mais o que fazer da minha vida É mais uma pra dançar, menino Você é balézinho do forró, Martinho Real, junto e misturado Se para, papai Os cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar É um tal de rôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Não gosta da minha banda, mas vai ter que escutar Em nome de balé, produções e eventos É balézinho dos texas, meu papai Esse cantor de hoje em dia já não sabe mais cantar É um tal de ro-ho, é um tal de ha-ha-ha O cantor de hoje em dia já não sabe mais cantar É um tal de ro-ho, é um tal de ha-ha-ha Porra de qualidade Não gosta da minha banda, mas vai ter que escutar Não gosta da minha banda, mas vai ter que escutar É show papai, vem dançar mamãe A coxa no forró Olha a novinha me falou que vai ficar com o véi É porque o véi pode lhe ajudar Ela disse que gostou da pegada do véi Tudo que ela pede o véi, o véi tá pronto a dar A novinha me falou que vai ficar com o véi É porque o véi pode lhe ajudar Ela disse que gostou da pegada do véi Tudo que ela pede o véi, o véi tá pronto a dar Se ela pede apartamento, o véi tá pronto a dar Se ela pede um carro novo, o véi tá se ela pede um dinheirinho O véi tá se ela quer fazer amor, o véi tá se ela pede apartamento O véi tá se ela pede carro novo, o véi tá se ela pede um dinheirinho O bem feita se ela quer fazer amor, o bem feita Olha a novinha me falou que vai ficar do rei É porque o rei pode lhe ajudar Ela disse que gostou da pegada do rei Tudo que ela pede o rei, o vei tá pronto pra dar A novinha me falou que vai ficar do rei É porque o rei pode lhe ajudar Ela disse que gostou da pegada do rei Tudo que ela pede o rei, o vei tá pronto pra dar Se ela pede apartamento, o bem feita Ela pede carro novo, o bem feita Se ela pede um dinheirinho, o bem feita Se ela quer fazer amor, o bem feita Se ela pede apartamento, o bem feita Se ela pede carro novo, o véi feita Se ela pede um dinheirinho, o véi feita Se ela quer fazer amor, o véi feita E pra contratar pelezinha do seclado Se marquinhos real, pra levar pra qualquer canto É só ligar 992-77-78-62 E todo mundo vai dançar, ninguém vai resistir O jovem, o atutuio e todos vão curtir Tá tudo liberado, ninguém vai aguentar Fez tudo em que gostou Vambora balançar, vambora balançar Vambora balançar, nesse balanço gostoso Que ninguém vai aguentar Vambora balançar, vambora balançar Já o menino do seclado vem botando é pra adorar Vambora balançar, vambora balançar Nesse balanço gostoso que ninguém vai aguentar Vambora balançar, vambora balançar Vambora balançar, vem botando é pra adorar Tá tudo liberado, ninguém vai aguentar Nesse balanço gostoso, vambora balançar Vambora balançar, vambora balançar Nesse balanço gostoso que ninguém vai aguentar Vambora balançar, vambora balançar Nesse balanço gostoso que ninguém vai aguentar Vambora balançar, vambora balançar Nesse balanço gostoso que ninguém vai aguentar Vambora balançar, vambora balançar Balançar, cê fala de caclar, vem voltando pra atorar Tchau